Música Não tem sido a sua atuação como delegado do Crefito 3 no interior, conta pra gente essa história de transformação da visão que o pessoal tinha do Crefito 3. Gabriela, o que aconteceu na nossa região não é diferente do que aconteceu em outras regiões do Estado. O Crefito tinha um bom trabalho, desenvolveu um bom trabalho historicamente, mas tinha um grande hiato de comunicação e representatividade. Nós sabemos que a nossa profissão é muito jovem e os nossos fisioterapeutas também são muito jovens e eles precisam dessa representação. Eles precisam entender que o Crefito está atuando, que o Crefito os representa e que o Crefito os defende. E nessa virada com relação a essa nova gestão, exatamente eles encontraram isso. Primeiro, representatividade. Pessoas que falassem a mesma língua deles e que estivessem presentes. Então, essa distribuição dos delegados representativos do Crefito 3 fez a grande diferença. Então, todos os delegados nas suas porções do Estado, nós estamos lá no Noroeste Paulista, na região de São José do Rio Preto, Votoporanga, Fernandópolis, Jales, e chegamos até Santa Fé do Sul, que é na divisa do Estado de São Paulo com o Mato Grosso. As pessoas encontraram essas representatividades e entenderam que, por mais que nós fizéssemos aqui, eles também tinham que cumprir o papel deles como fisioterapeuta lá. Ou seja, se valorizar, entrar de pé de igualdade com a equipe multiprofissional e criar essa identidade como fisioterapeuta. O que nós estamos fazendo ao longo desses 50 anos? Nós estamos fortalecendo a nossa identidade. E é exatamente isso que nós fomos levar lá. Nós levamos comunicação, identidade, representatividade, e eles estão agora se valorizando. Eu acho que o próximo passo é isso. Eles entenderem que há necessidade de um trabalho mais corporativo, todos os fisioterapeutas unidos, porque sozinhos nós não fazemos nada. Mas existe um comprometimento de união. Se isso realmente criar um corporativismo positivo, fazendo com que os fisioterapeutas se ajudem, se valorizem, a nossa profissão vai deslanchar com muito mais qualidade nesses próximos 50 anos, que é o que a gente espera. Correio Obrigado.